Prefeito Marcos Neves comemora os 57 anos do aniversário de Carapicuíba com a inauguração do Parque Bentivy. Na tarde deste domingo, dia 27 de março, o prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves, juntamente com o vice-governador Rodrigo Garcia, participaram da festa de inauguração do Parque Bentivy no bairro Santa Tereza. A solenidade fez parte de um dos eventos de comemoração de aniversário da cidade de Carapicuíba, que neste mês completa 57 anos. Prestigiaram também o evento os deputados federais Vinícius Carvalho e Alexandre Frota, e os deputados estaduais André do Prado, Gilmacy Santos, Delegado Olim e Tiago Auríquio. De Carapicuíba, Marcos Dias para a ConecTV.